Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan, e bem pessoal, tô aqui de volta para mais um vídeo. E galera, acabei de vir aqui, faz mais ou menos 1 hora, que a equipe do Hytale acabou de liberar um novo blog post, contendo novas informações, eu ainda não li, então não sei do que se trata, mas espero que seja alguma coisa relacionada a data de lançamento, ou então novidades. Mas, vamos conferir aqui, assim que eu vi, já vim aqui gravar pra vocês, pra poder informá-los sobre as novidades. Então, já vamos começar aqui, mês de dezembro, só lembrando que nós não tínhamos novidades desde o mês de setembro, então já faz três meses que estávamos sem novidades, mas isso não é nenhuma surpresa, eles tinham avisado que iam mudar um pouco a forma de... a comunicação entre nós e a equipe do jogo, já que eles estavam precisando passar por mudanças e não queriam falar tanto mais sobre o jogo, até pra não atrapalhar muito o desenvolvimento. Mas enfim, sem mais delongas, vamos começar, galera. Atualização de desenvolvimento de dezembro de 2020. Então vamos lá. Oi pessoal, hoje vamos colocá-lo a par do que está acontecendo no Hypixel Studios nos últimos dois meses e olhar para 2020 como um todo. Não estamos revelando novos recursos hoje ou falando sobre planos de lançamento, já que estamos em plena produção e não apenas prontos para isso. No entanto, queremos que você saiba onde estamos e dá uma ideia do que temos feito para garantir que o Hytale faça jus ao seu potencial. Em 2019, lutamos com o sucesso inesperado do trailer Hytale e tentamos descobrir que tipo de empresa precisávamos nos tornar a fim de atender às expectativas da crescente comunidade do Hytale. Em 2020, abordamos o lado prático de nos tornarmos essa empresa. Nem sempre foi um processo fácil ou rápido, mas valeu muito a pena. Muitas vezes falamos sobre a nossa aspiração de crescer de uma equipe de mod para um estúdio de fato de desenvolvimento de jogos profissional. E 2020 foi o ano em que essa evolução realmente entrou em ação. Pois bem pessoal, logo nesse primeiro parágrafo aqui, eles já adiantaram que não falassem sobre novidades, recursos ou então sobre data de lançamento. Porém, ainda assim, aparentemente vão falar sobre o cenário atual em que o jogo está acontecendo. Mas por enquanto está bem interessante, vamos continuar aqui. No início do ano, finalizamos nossa aquisição pela Riot Games, que anunciamos em abril. Este foi um passo importante que nos forneceu recursos essenciais e estamos felizes em dizer que também desfrutamos de uma independência substancial. Embora agora façamos parte de uma organização maior, continuamos a fazer nosso próprio jogo e nosso próprio caminho. Falando em fazer as coisas do nosso jeito, este ano também abrimos um escritório físico durante uma pandemia global. Achamos que isso demonstra nossa determinação em fazer as coisas que dissermos que faríamos, mesmo que nosso tempo possa ser um pouco questionável. Em uma nota mais séria, embora nossa estrutura remota tenha fornecido alguma resiliência em face da pandemia do Covid-19, um fato bem curioso sobre o Hytale é porque eles trabalham de maneira remota. Então tem uma pessoa trabalhando, por exemplo, nos Estados Unidos, outra no Brasil, outra na Itália, Inglaterra, Irlanda, enfim. É uma coisa bem curiosa porque eles não tinham nenhuma estrutura física, mas agora eles têm uma que fica em, deixa eu ver aqui, em Derry, Londonderry, que fica na Irlanda do Norte, o país do Reino Unido. Neste tempo de incerteza, fizemos o nosso melhor para garantir que os membros da nossa equipe tenham o tempo necessário para cuidar de seus entes queridos vulneráveis, proteger sua própria saúde e, em alguns casos, infelizes, se recuperar de doenças. A pandemia não é o único fator que torna este um ano desafiador, mas é importante estar aberto sobre o fato de que não fomos capazes de operar a 100% da capacidade em 2020. Afinal de contas, quem foi? E temos aqui essa imagem de um feedback, ele vai ficar logo na entrada do estudo físico deles, lá em Londonderry, muito legal. É bem talhado, na verdade ainda está em progresso, não terminou ainda como fala aqui, mas com certeza vai ficar muito bacana e vai chamar muita atenção. À medida que o Hypixel Studios cresceu, também revisamos continuamente nosso pipeline de produção. Essa é uma frase que normalmente só é empolgante para os produtores. Então aqui está o que realmente significa nós melhorarmos em fazer jogos. Estamos orgulhosos de nossas origens na cena mod. Para quem não sabe, os criadores do Hytale são as responsáveis pelo criador do circuito do Hypixel, então eles eram modders. E agora eles estão fazendo essa transição de deixar de ser somente modders para realmente criar um estúdio profissional de jogos, o que é bem interessante. E muito do que nos empolga sobre o Hytale veio da mentalidade de Game Gen, que carregamos conosco desde aquela época. No entanto, também aprendemos muito sobre o que é necessário para um grande projeto como o nosso acontecer. E isso significou atualizar a forma como trabalhamos para corresponder aos desafios que enfrentamos agora. Fizemos avanços para nos tornarmos mais eficientes nos últimos meses, mas estamos cientes de que isso prejudicou nossa capacidade de fornecer atualizações regulares sobre o estado de desenvolvimento. A explicação para isso é muito simples. Não estamos mais investindo nossos recursos em nada além de fazer o melhor jogo possível. Hypixel Studios não tem uma equipe de marketing massiva, então nossos cartões postais semanais se tornaram nossa maneira de nos envolver com a comunidade em um momento em que postais de blog ou outras atualizações poderiam desviar a atenção do trabalho, essencial que é no próprio jogo Hytale. Então aquilo que eu tenho falado para vocês, eles já tinham anunciado isso, que haveria uma mudança na forma de comunicação entre comunidade e a equipe do Hytale, eles trocariam os blog posts por postagens semanais contendo a captura de tela, mostrando algum recurso do jogo, mas não necessariamente explicando algum recurso específico como eles faziam antes, e que é totalmente compreensível do nosso lado. Sabemos que isso pode ser frustrante, principalmente para aqueles de vocês que estão conosco desde o início e se lembram de quando éramos muito mais ativos a esse respeito. Pedimos sua paciência. Acreditamos sinceramente que você prefere ter o Hytale assim que formos capazes de enviá-lo, do que nos concentrar em postagens de blog e as custas de parte do nosso impulso. Isso não significa que não haverá atualizações maiores no futuro, mas espera que screenshots regulares sejam norma por um tempo ainda. Lamentamos não poder encerrar 2020 com um conjunto de revelações que aguentamos no início do verão. Essa foi uma previsão que não deu certo. Os recursos que tínhamos em mente simplesmente não estão prontos para fazer sua estreia. Mas o que podemos fazer é falar um pouco sobre o que eles implicam. Então pessoal, realmente grande parte da comunidade do Hytale, principalmente se vocês conferirem os blogs, os fóruns sobre Hytale, eles esperavam que nesse fimzinho de ano nós teremos algum grande anúncio. Mas como foi visto agora há pouco, não haverá ou não vai ter nenhum anúncio de lançamento por enquanto. Sobre PvP e Combater, ele disse o seguinte aqui. Vai demorar um pouco até que possamos compartilhar detalhes, pois estamos ansiosos para garantir que o que mostramos reflita a maneira como o jogo funcionará quando você colocar as mãos sobre ele. E agora tem uma parte bem importante aqui, que ele diz o seguinte. Para ser claro, então, não temos atualmente um plano de lançamentos para o Hytale. Quando o fizermos e estivermos confiantes, diremos a você e seremos os mais específicos possíveis. Sabemos que há uma tendência de fazer previsões sobre possíveis datas de lançamento com base em todos os tipos de sinais e símbolos, desde listas de empregos até nossas contas verificadas no Twitter. Para evitar dúvidas, não há mensagens ocultas, ninguém fora da empresa tem acesso ao jogo, não vamos abandonar o jogo com uma surpresa sem avisar você. Então pessoal, segundo a equipe que acabou de falar agora, eles não têm plano de lançamento. Se não me falha da memória, eles tinham dito que iam lançar em 2021. No entanto, não sabemos a data ou o mês exatamente que dia vai ser lançado. Ou seja, quando eles anunciarem, provavelmente também vão falar da versão beta, que deve ser lançada antes da versão oficial. Mas por enquanto, nem uma data específica é revelada ainda, apesar do ano ser 2021, se eles não adiarem o jogo. Também tem isso. E aqui é um link para a gente poder fazer a inscrição da versão beta do jogo. Acabei de testar aqui, mas eu já fiz a minha. Para quem ainda não fez, recomendo fazer. Não sei se todos vão ter acesso à versão beta, mas não custa nada você fazer a sua inscrição aí. Você vai clicar aqui nesse formulário e enviar o seu e-mail para eles. A última mensagem aqui, Esperamos que você esteja se mantendo seguro e que aproveite as férias. Nossa equipe fará uma pausa no Natal, mas você pode esperar para ver alguns extras festivos em nossas redes sociais nas próximas semanas. Obrigado, como sempre, A comunidade Hytale, dizemos isso sempre e é sério. Sinto o entusiasmo, interesse e arte que você cria nos inspiram a fazer o melhor jogo que pudermos e estamos honrados em embarcar nessa jornada com você. Então, pessoal, esse aqui foi o blog post de hoje. Foi um blog bem legal, queria que vocês comentassem o que vocês acharam. Eu gostei, apesar de eu estar esperando algo maior, como já um plano de lançamento, alguma data revelando. Pelo menos a versão beta eu queria, mas infelizmente ainda não chegou a hora. Só espero que não seja que nem um jogo cyberpunk, que foi anunciado há um tempão, e acho que depois de 7 anos que ele veio ser lançado, mais especificamente na data de hoje, dia 10 de dezembro de 2020. Mas então é isso, pessoal, vamos ter que ser mais pacientes. Mas, cara, como eu queria estar jogando Hytale nessas férias agora, mas infelizmente ainda não chegou a hora. Mas, pô, galera, vamos adiantar esse jogo aí, quero muito jogar. Mas então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Falou!